Música Tá bonito, tá bonito meu cabelo? Arruma, arruma, ajeita, ajeita, ajeita aí Deixa eu dar uma ajeitada no seu cabelo Dá uma ajeitada aí, rapaz Cara, eu acho que agora você consegue uma vaga no Fresno Opa! Tamo aí, 15 minutos entrando no ar, entrando em sua casa Entrando em sua banda larga Você que tá assistindo a gente na internet, dando pausa e rindo da nossa cara, não é? É isso aí, rapaz, tamo aí na atividade chutando as bundas, rapaz E se botar a perna na frente, amigo, já sabe, toma o chute na perna mesmo Aliás, um abraço pra você que tá aí nos assistindo em seu Blues, Friends, Ray Você que tá nos assistindo no seu MP15 Você que tá aí acompanhando a gente nas várias... É, você que tá aí acompanhando cosmicamente por telepatia e tal Isso, você que tem poderes extrasensoriais Temos o primeiro e-mail do nosso programa de hoje Vamos a Laís da Silva, do Rio de Janeiro A Dinei queria que você me desse um beijo pro meu pai, minha mãe, pra essa Xuxa, né? Minha avó que mora com a gente, meus dois irmãos mais novos E também o meu cachorro E todos assistem o programa Olha aqui, Laís Pra você, pro seu pai, muito obrigado Pra sua mãe, muito obrigado Pros seus irmãos mais novos Valde agarrar com o titio Ai agarrar com o titio E pros cachorros E pros cachorros Né? Ah, deve tá uma felicidade na casa deles agora Deve tá se sentindo muito importante É muito bonito A questão da família brasileira tá junto Resgatar o sentido da família Aqueles almoços tradicionais Mas é muito importante isso, a família é o centro, o quê? Da sociedade, o quê? É nada, o pai só enche o saco, o pai só fica penteando, é um saco, a família é um saco. Isso, é por isso que você tem problemas, né? Enfim, agora, cita aí, o conceito de família se perdeu. Você vê jovens como o Kiabo, que não tem referência familiar e tem que fazer esse tipo de coisa com o cabelo pra chamar a atenção, entendeu? Esse pessoal tem problema, porque família hoje em dia não é mais isso, não é o pessoal que, né, aquele sentido católico, bonito, bíblico de família, não. Família se perdeu, amigo. Família hoje em dia é outra coisa, família hoje em dia é isso aqui, ó. Qual é o pai disso aqui, porra, amou o duturano, boladão, comando é nóis, parceiro, porra, os parceiros menores são sinistros, tudo bolado, come, irmão, norótico mesmo, soltando os rojão pro alto, avizando os vermes, aqui é família, parceiro. Aqui é enorme o bozeiro. Valeu, ou porque família NX0, não tem família NX0? Grande NX, abraço pra NX, grande banda, fresno, grande banda também. Então, família NX0, né? Agora, o elenco desse filme é uma família. Quando nós trabalhamos juntos nesse filme, nós ficamos um mês no interior de Goiás e isso fez com que eu e o Bruno Galhaço nos tornassemos uma verdadeira família. Esse elenco, realmente, só irmão, só família. Né, gente, olha, todo mundo aqui do 432, do Vila Isabel Leblon, é uma família, tá? Nesse ônibus aqui, todo mundo é família, você, passageiro, o motorista, o trocador, o ladrão, tá? O Buiú que vem nos assaltar aqui de novo, ele pertence a... Ô, dona Odete, a senhora já vai embora, dona Odete? Vai, salta depois. Gente, que família bacana aqui do 432. E esse é a família bonita, meu. Família bonita. O elenco do Corinthians é uma família, aí, meu, Corinthians, aqui é Corinthians, aqui é família, meu. O sentimento, aqui meu pai não para, mano, aqui é Corinthians. Como é que deve ser a família, Corinthians, família fiel? Hoje, meu pai acordou soltando rojão lá no quarto. Foi cabuloso, que explodiu os tetos. Mas não tem problema, que nós não para. Estourei outros rojãozinhos e meu pai me deu um tapa na cara de reconhecimento ao meu trabalho. Logo depois, minha mãe me fez gritar timão, timão, até que eu ficasse rouco. Porque nós cantamos é até ficar rouco, certo? Depois, mano, nós fomos para a rua, sem camisa, representando no meio do inverno. Porque se pá, é humildade, lealdade. E, mano, se pá, nós fazemos um rap para os mano, para o proceder, mano. Nós ganhamos prato de comida, se pá, mano. Embaixo do viaduto, mano. É nóis, família Corinthians. Não é isso aí? É isso aí, pai. Eu concordo com tudo que você falou aí, só que eu não queria queijo, né? Agora, um abraço para você também, que atura festa de família, né? A tia e a avó e a mãe se juntando para falar mal do marido da outra, né? Ai, mas o Carlos Henrique é uma coisa terrível. Você tem que ver, Carminha não é mais a mesma. Agora, Carlos Henrique poda. Não deixa mais ela ir no bingo. Não é? É uma coisa horrível. Tem também o tio que bebe. Conta a mesma piada, né? Gil, ei, vem cá. Vem cá, Gil, por dentro lá na praia. Essa é, hein? Ei, Carminha, venha cá. Não é? Aí, ele não ia trabalhar. Não ia trabalhar, chamou o papagaio. É, chamou o papagaio. O papagaio falou, olha, tem três sabores. Abacaxi, abricói e ameixa. Não é? Abacaxi, abricói e ameixa. Ah, tia, chega e dizia que aconteceu essa piada no passado. Não, não, só um minuto, só um minuto que é bem. Ah, mas que saco. Só um minuto que é bem. É, aí, né? Aí, o que aconteceu? Chega a pessoa na praia, o papagaio. Abacaxi, abricói e ameixa. Aí, a pessoa, ah, oi, tudo bem, papagaio? Tudo bem. Coisa, tá? Aí, ele falou, ah, que sabores tem aí? Aí, o papagaio, abaixa, quebra o cu e não se mexe. Ei, Carminha. Carminha, isso é formidável. Eu realmente, eu só. Ah, meu Deus. Agora, eu vou perguntar pra você aqui, um negócio seguinte. Quem é o chato da sua família? Hein? O chato da minha família? Pô, tem uma tia minha que é foda, cara. Pô, meu pai, com certeza. É um tio meu, irmão do meu pai. Porque ele é muito careta, não me deixa em paz, cara. O chato da minha família é o meu cunhado. Fica fazendo umas fofoquinhas, fica falando mal. Meu primo. É o mais intrusão ali da casa, né? É o mais inconveniente. Cara, eu acho que sou eu. O instinto é meio de velho, eu gosto de tudo no lugar. Porque ele tem várias manias, assim, que me irritam. O horário certo, essas coisas todas. Ninguém gosta de rock and roll, eu boto todo o volume e chateio todo mundo, cara. Cara, uma tia minha é muito chata, muito louca. Mas o chato da minha família é a minha filha número 3, a Patrícia. Ah, tipo, indo ao hospital, fazer mó escândalo, sem razão, mó louca. Ah, porque ela foi sequestrada, deu mó ler. Por que ele é um pentelho? Tá bom? Que saco, hein, cara? Ah, que saco. Que chato, aquele irmão mais... Ah, que é boa. Que é boa, não, meu irmão, seu irmão mais nome é maneiro. Ah, meu irmão, um abraço ao Vitoca aí. Um abraço ao Vitoca. Um abraço ao Vitoca. Um abraço ao Vitoca pro Vitoca. Meu sobrinho, o Matheus também. E o meu afilhado também, o Antônio e o Daniel. Ah, pra minhas tias também, então. Tem a tia Cidinha, a tia Magda, a tia Célia. Ah, então também tem que mandar um abraço pra Carita, pra Moisa, pra Maúcha, né? Pra Inês, né? É, tem meus tios, tem meus tios, tem meus tios no Muzinho. Mário? Que Mário? Mário?